Esse cachorro é proibido em todo o mundo. Você tem medo de cachorros? Se tem, é melhor você não conhecer o dogue canário. Pois esse gigante assustador pode colocar medo em qualquer pessoa facilmente. Pesando 60 quilos, esse cachorro consegue se manter no ar quanto tempo quiser, apenas com a força das suas mandíbulas. Como o próprio nome já diz, a origem desta raça é nas Ilhas Canárias, que foram usados inicialmente para o manejo com o gado. Já quatro séculos depois, na segunda metade do século XX, ficou muito comum usarem essa raça em lutas de cães. Devia ser uma briga feia, né? Mas, felizmente, essa diversão acabou. A criação do dogue canário é proibida em alguns lugares do mundo, como em algumas partes dos Estados Unidos, Austrália e Itália. O fato da criação ser proibida é que ele quase não sente dor. Isso quer dizer que ele estará sempre disposto para ir até o final para vencer.